Falando da história da igreja, nós precisamos entender e conhecer alguns aspectos importantíssimos que nós podemos encontrar no direito canônico, no catecismo, nos documentos e bulas papais. Um dos aspectos importantíssimos ao qual precisamos abordar e conhecer é a igreja como infalível, ou seja, a infalibilidade da igreja. Por que nós falamos esse termo, infalibilidade? Porque Jesus Cristo é perfeito e como Ele é a cabeça da igreja, todas as promessas de Jesus se cumpriram. Jesus não era apenas uma pessoa que tinha poderes, mas também errava. Ele é perfeito, Ele é Deus. Precisamos entender que a igreja, enquanto unidade no Espírito Santo e em Deus, ela é infalível. Por que? É o próprio Cristo em persona agindo no meio de nós. Precisamos entender que uma vez caminhando pelo Papa, pelo Bispo, pelos padres, diáconos e leigos consagrados, A igreja se manifesta, a igreja atua no meio de nós pela eficácia da Palavra Viva de Deus. O que Jesus nos transmitiu vai muito além, vai muito além da Palavra escrita. Se nós voltarmos no tempo, vamos perceber que Jesus fez seus discípulos e transmitiu aos seus discípulos a tradição. Nós temos que entender que a igreja, ela é rica, não apenas pela Palavra de Deus. A Palavra de Deus é a potência. Antes de escrever, a igreja foi vivida, foi explicada, foi tocada pela pessoa de Jesus. Um segundo ponto a abordarmos é a igreja como missionária. Está lá em Mateus 28. Ide pelo mundo inteiro e fazei todos os povos discípulos. O último ponto é a igreja como escatológica. Ou seja, no final dos tempos, a igreja prepara um povo para a segunda vinda de Jesus. Essa é a missão da Canção Nova. Preparar um povo bem disposto para a segunda vinda de Jesus. Eu e você precisamos estar preparados para a segunda vinda gloriosa de Jesus. A escatologia da igreja mostra que no fim das nossas vidas, nós iremos vivenciar a igreja triunfante, a igreja celeste. É só neste tempo, no fim dos tempos, que a igreja será tomada pela glória triunfante de Deus.